Música Fala meu povo do canal, muito bom dia a todos, iniciando mais uma semana meu povo São 5 horas 36 minutos, temperatura 18 graus meu povo Estamos reiniciando aí a viagem, voltando lá para o cliente hoje Como vocês viram aí no vídeo anterior, no último vídeo A gente foi lá no sábado, pediu para voltar hoje, logo pela manhã Então, às 5 horas e 36 minutos a gente está já funcionando aqui a nave Já esquentando aqui a nave para a gente poder pegar a estrada aí Vamos subir, vamos estar subindo esse carro aí E vamos lá para o cliente É pertinho pessoal, dá 6 quilômetros daqui até lá Certo meu povo? Vamos lá então Vamos jogar essa carga aqui no chão Jogar no chão, como do meu dizer, é descarregar pessoal, tá bom? Não é jogar a carga fora não É que eu falo jogar no chão porque a gente vai descarregar, vai tirar do caminhão E pôr lá no chão deles lá, na doca deles lá Certinho meu povo? 5 horas 40 minutos, 5 e 40 Vamos Movimentando a nave aqui E vamos chegando lá para o cliente Porque daqui a pouco esse trechinho aqui Fica Tudo congestionado, não é? Hoje é segunda-feira Dia 5 de setembro de 2022 Bora lá meu povo? Então vamos lá Saiu meio de uma garótica Parou um rapaz ali acolado no meu baú Aí já Desceu a frente dele lá Agora vamos embora Vamos que vamos Vamos devagarote colocando aqui a nave para rodar Devagarote para não derrubar a água do corote E vamos lá O restaurante ali está fechado Não tomei café Café é só a hora que abrir lá o restaurante lá Da onde eu vou descarregar aqui Abre 7 horas Mas está bom também Vamos lá Estamos repetindo aí o mesmo vídeo de sábado Não é o mesmo vídeo É o mesmo caminho de sábado O vídeo de sábado É o de sábado O de hoje Está sendo gravado hoje Logo pela manhã Em 5 horas e 42 minutos Olha aí o amanhecer De segunda-feira Aqui na cidade de Contagem Região Metropolitana De Minas Gerais 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 Daqui a pouquinho chega a mensagem no teclado aí, atenção com horário de pernoite, meu horário de pernoite termina às 6 da manhã, só que eu estou movimentando o caminhão um pouquinho antes, porque faltando 15 para as 6, porque o rapaz lá falou para mim que eu tenho que chegar cedo para ser o primeiro a ser descarregado, então como eu sei que aqui depois das 6 horas está um movimento lascado, movimento tão danado aqui, então vamos fugir do congestionamento desse horário. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Contagem, centro e cemitério também pra cá. Acho que deve ser o cemitério crematório. Tchau. 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 O trechinho aqui tá bem ruimzinho, mas tá bom, né? Tchau. 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 Tem obra aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, passei o lugar. Eita lasqueira. Vai ter que manobrar em algum lugar aqui. E achar um lugar para manobrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acesso ao tacadista em retorno. Tchau, tchau. Gente, foi até bom que eu achei um café aqui, ó. Vamos ver se eles passam um cartão. Bom café, né? Foi até bom passar. Vamos lá, meu povo. Como se diz, eu errei, mas acertei porque achei o café. Agora vamos fazer o retorno ali. Tomei um café, né? Tomei um café, né? Agora vamos voltar. Tá bom demais. Mas... Vamos lá. Tomei um café, né? Tomei um café. Tomei um café. Tomei um café. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse estacionamento aqui é triste, viu gente? Você está doido. No caso, não é um estacionamento tão fora do padrão. Qual é esse daqui? Você tem que estacionar de lado. Não é? Deixar o caminhão de um jeito que parece que vai tombar. Não é um estacionamento tão bom. Veja o zonato. Dá um medo isso aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí meu povo. Chegamos aqui. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo galera. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E vamos que vem. Amém. Amém. Amém.